A Justiça Federal do Rio de Janeiro decretou agora à noite a prisão preventiva do presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro. Carlos Arthur Nusman é acusado de comprar votos para eleger o Rio de Janeiro, sede das Olimpíadas de 2016. O Ministério Público da Suíça aceitou o pedido para investigar e bloquear as contas e barras de ouro, avaliadas em 2 milhões de reais, do presidente afastado do Comitê Olímpico do Brasil. Carlos Arthur Nusman e o braço direito dele, Leonardo Griner, foram presos na semana passada, durante a segunda fase da Operação Unfair Play, jogo sujo em inglês. Os dois são acusados de intermediar as compras de votos que garantiram a escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos do ano passado. No início da noite, a Justiça aceitou o pedido dos procuradores do Ministério Público Federal e converteu a prisão temporária de Nusman, que terminaria à meia-noite, para preventiva, por prazo indeterminado. E a prisão de Griner também foi renovada por mais cinco dias. No dia da prisão, na casa do dirigente, foram encontrados e-mails comprometedores já impressos. São mensagens de Papa Diak, filho do também dirigente do Comitê Olímpico Internacional, Lamine Diak, para Carlos Arthur Nusman e Leonardo Griner. Nos documentos, o senegalês cobrava o pagamento do acordo, que teria sido feito entre eles. Para o Ministério Público Federal, isso é um forte indício de que Nusman queria dificultar as investigações. Os procuradores também descobriram e-mails em que Nusman, uma semana antes de ser preso, pediu que o Comitê Rio 2016 pagasse cinco milhões e meio de reais ao escritório do advogado Nélio Machado, responsável pela defesa do dirigente na operação. Isso reforçaria a suspeita do uso do dinheiro público para bancar despesas pessoais. A defesa do dirigente já entrou com o pedido de habeas corpus, ainda não apreciado pela justiça. A defesa de Carlos Arthur Nusman negou as acusações e afirmou que ele não usou dinheiro do Comitê Rio 2016 para contratar advogados. Os advogados de Griner também negaram as acusações.